Nós estamos acompanhando aqui o passeio ciclístico, promovido pelos ciclistas floreanenses, que saem de Barulho e Grajaú, com o destino, à cidade de São Francisco do Maranhão, num passeio de 73 quilômetros. E aí, preparadas, meninas? No grau! Valeu! Maravilha, boa viagem! Obrigada! Bom, aí vem os carros de apoio, né? A equipe que vai dar o suporte para os ciclistas, caso aconteça a entrevista, né? E aí, guerreiro! Então tá aí, olha só, o pessoal do apoio, e logo em seguida mais ciclistas, nós reajustamos agora há pouco as meninas passando, e agora outros ciclistas aí em direção à cidade de São Francisco do Maranhão. Tá aí, boa viagem aí! Bora! Bora! Já tá sem! É isso! É o quê, rapaz? Cadê o apito, Rom? Bora, bora! E aí, vamos aí! Bora, bora, bora! Bora! Bora, Marconi! Aí, olha só! O pessoal do carro de apoio dando suporte. Então tá aí, pessoal! Daqui são 73 quilômetros o passeio desses jovens em direção a São Francisco do Maranhão. E aí, olha só!